Oh, e agora quem poderá defendê-lo? Eu! O Japonê Colorado! Não contavam com minha astúcia? Então você existe de verdade, Japonê Colorado? Não está me vendo? Sim, e não sei porquê, mas... Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar Você já viu minha cara em outro lugar? Sim Não, pode ser porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar Sim, claro, na cabeça, na parte da frente Isso, 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 isso Suspeitei desde o princípio Mas você não é igual como aparece na televisão Qual é a diferença? Bom, é que quando eu via você na televisão Pensava que você fosse nanico Mas não tanto E quando eu via você, eu te juro assim para uma 하 vikt É muito porquê E muito porquê Eu vou fazer uma았�ita Eu vejo lá Eu vejo lá Eu vejo lá E me vejo lá Eu vejo lá Gente